Fala aí galera, sejam todos bem-vindos no meu canal Game Poser e aqui quem fala é a Darkzinha, como vocês podem ver, né? E hoje vamos continuar com esse joguinho maravilhoso chamado Iron Story, né? É um joguinho que eu vou deixar na descrição, né? A sinopse dele, né? Mas é basicamente a menina fica presa na biblioteca e ela vive um conto de fadas meio macabro. E quem quiser o link pra baixar, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição, junto com as minhas redes sociais, meu Instagram, meu Twitter, né? Então se vocês quiserem ver fotinhos minhas ou saber meus pensamentos loucos, né? Vai lá no Twitter e no Instagram, né? E antes de mais nada, se inscreve no canal, caso você não for inscrito. Deixa o like que isso ajuda muito o YouTube a divulgar meus vídeos. Veja esse vídeo todo, porque é o que me mantém continuando postando vídeo, né? Porque são os minutos vistos que é mais difícil, né? E ativa o sininho pra você ficar notificado de todos os vídeos do canal. Bora lá! Gente, eu ajudei aqui o livro, né? No episódio passado, né? No vídeo passado. E eu achei o marca página pra ele. Agora, eu fui lá naquela biblioteca pra saber a trama do cara. Eu vou castigar. Esses livros são infantis, mas ainda gosto de lê-los. Acho que idade não importa. Todos têm o direito de ler os livros que gostam. Com certeza. Tem muitos contos de quadro na brasileira. Com certeza. Tô olhando assim, devagarzinho, sabe? Disfarçadamente. Aquele cara, ele vai tretar comigo, certeza. Vou, vou. Vou direto. Você gosta de livros? Eu te assustei? Desculpe. Não queria. Você estava tão focado lendo um livro que não percebeu chegando. Eu pensei que era a única empresa aqui. Ver mais uma pessoa me deixa mais tranquila. Me engarguei. Ah, mas isso não quer dizer que estou feliz que você foi preso também. Por quê? Hã? Por que está falando com tanta confiança? Nessa situação, você não deveria confiar em ninguém. Eu sei, mas... Você não parece uma pessoa ruim. Parece, não. Hum, queira me matar. Tchim. Foi embora. Boladão. Espere. Caraca. Eu falei algo de errado? Caraca. E agora, gente? Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, que legal, né? Legal. Ai, meu Deus. Vou morrer. Deixa eu ver onde ele estava lendo. Caramba, eu vou morrer. Caramba, eu não morri. Vou salvar. Tá salvar embaixo. Ai, caraca. Que nervoso que me deu. Deixa eu ver se aqui abriu. Será que é aqui? É a sala secreta? O que que eu tenho que dar para aquele cara? Para ele comer? É cheio de doce aqui, né? Não dá para me pegar. Podia dar, né? Eu vou levar para ele. Gente, o que que eu vou dar para ele comer? Não sei o que dá para ele comer. O que é o que é o presente? É, é. O presente riu. Ha! É, é. Eu te assustei. Não era a minha intenção. Ou era? Hum, eu estou com fome. Faz um tempo que eu não como nada. Por favor, não diga essas coisas enquanto me encara. Não se preocupe. Eu não tenho interesse em comer humanos. Ou tenho. Se não quiser descobrir, melhor me arranjar algo para comer. Ha! Então, eu li de novo. Porque, né? Não sei se vocês viram o vídeo passado. Se vocês não viram, vejam. Vou deixar aqui o card aqui em cima. Para vocês verem desde o começo. Por favor. Para vocês entenderem o jogo. O jogo é maravilhoso. Só que agora eu não sei o que que dá para ele. Já está saindo. É difícil assim em produção. O que eu dou para ele? Ai, gente Vou abrir Nem sei Ai, eu acho que esse que me trouxe de uma mãe boneca Ai, gente, eu sou muito burra Fui de novo nesse Acho que eu vou testar Até eu achar O presente O presente não É alguma coisa pra ele comer, né? Porque foi, já é o presente Ai, gente, pelo amor de Deus Ai, caramba Não Eu não sei o que dá de comer pra ele Ai, gente, não é abrir os presentes Isso aí eu já sei Não é Com certeza Vou ter que achar outra coisa pra dar de... Pra ele comer E eu não sei o que Ai, caramba Pior que eu nem... Deixa eu ver aqui o boneco No som, né? O orgulhoso gigante Deixa eu... Sumiu Ah, agora eu posso descer Estou atrasado? Estou atrasado? Preciso correr Ou vou me atrasar pra festa Alice no País da Maravilha Ai, eu adoro, cara Esse jogo tem muita referência Pra diversos livros E eu estou amando E, tipo, eu sempre achei ela Meio Alice mesmo Quando ela atravessou o espelho Assim, eu até botei Uma amada que tem no nariz E, caramba Você é a coruja de antes? É ótimo É ótimo ver você de novo Ai, gente Eu estou fazendo amizade com a coruja Adoro Muito Harry Potter Muito Harry Potter Sei lá Estou meio traumatizada com o osso Uma planta em formato de coelho Esse quarto está escuro demais Não consigo ver nada Talvez eu apenas Mas não devesse entrar Melhor Recua, minha filha Não vai entrar no lugar escuro, não Ai, isso aqui é João e Maria, né? Casa de doces Ai, amo, amo Urso de chocolate Urso de chocolate A portela trancada Dizem que você pode correr ao personagenshipes Mas o que isso significa? Você acha que algum dia eu poderei ganhar contra um coelho? Em uma corrida? É meu sonho Sim Então eu continuarei meu treinamento Gente Não é Alice para ir na vida não É que ele acha que A tartaruga ganha lé Não sei gente Eu sei que era uma corrida De um coelho com uma tartaruga E a tartaruga venceu no final Por isso que eu disse que ela pode vencer A porta da bancada Aqui eu vim daqui As pinturas de bolo são muito fofas Eu não fui para a escola Porque tem uma prova hoje E eu não estudei Não conte a ninguém O livro vai para a escola, gente Não, tecnicamente o livro vai para a escola, né? Mas o livro estuda É isso que eu quis dizer Olha aqui A escolinha dos livros, gente Ho, ho Parece que temos uma nova estudante Você é sortuda Estamos tendo uma prova agora Espero que tenha estudado Uma prova? Agora? Por que não conversa com seus colegas antes da prova? Pode me dizer quando estiver pronta Eita Ai, ai, ai Eu sou o melhor estudante da biblioteca toda Minhas notas são perfeitas Assim como eu Você quer uma dica de como responder as perguntas? Sim Você deveria dar uma olhada Nas estantes dessa sala Antes de fazer a prova Ah, uma boa dica Me deixa copiar a sua prova Hum Não Caralho, me ferrei Ah, um livro com títulos Os sapatinhos vermelhos Escritos por Helens Christian Andersen Os sapatinhos vermelhos Eu não ouvi essa história Mas eu vou anotar aqui Porque eu quero aprender Sobre Deixa eu anotar, gente O meu carinho é o da Rádio Sinemigo Beleza E vou ver depois Linda e bela Adoro Não Calma aí Sapatinhos vermelhos Há um livro com títulos O patinho feio Escrito por Helens Christian Andersen São dois livros do mesmo cara Vamos lá Sim Primeira pergunta Qual desse foi escrito por Margaret William A teia de charlotte O coelho e a tartaruga O coelho de veludo O coelho e a tartaruga Vou botar assim A segunda pergunta Quem escreveu o chapéuzinho vermelho? Ai, caramba Eu de autor sou horrível Eu tenho que gravar Só que minha memória é horrível Horrorosa Ai, meu Deus Quem escreveu o chapéuzinho vermelho? James, Matthew Passou por Charlie Peralt Caraca, eu vou chutar James Terceira pergunta Qual desses não foi escrito por Hans Christian? O patinho feio O sapatinho vermelho Pinóquio Pinóquio Você terminou a prova Vamos ver sua nota Hum Você tirou 3,3 de 10 Ai Não desanime Todos temos de juiz Por que não visita a casa de chocolate? Vai te deixar mais animada Você obteve a chave doce Ai, gente Eu fiquei até acertado Não me julgue Eu sou péssima Charles Peralt Gente, eu jurava Que eu tinha visto Que era o mesmo nome Da pessoa Hans Christian Ai É porque eu não prestei atenção mesmo Ai, eu sou muito poser Gente Eu vou finalizar por aqui Para o vídeo não ficar muito longo Mas aqui Dá para ver que eu sou péssima Eu sou burra Na verdade Não é que eu seja burra Porque eu sou Não prestei atenção Tem que prestar atenção Nas coisas Então Eu vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aí no canal Caso você não tenha se inscrevido Confere aí se você está inscrito Para ver se o YouTube não tirou sua inscrição Deixa um like Porque isso ajuda muito O YouTube está divulgando o meu vídeo Se você puder Comenta Cara Sempre que você ver os vídeos Comenta Para eu saber Que você veio no meu vídeo Entendeu? Não é só você ver Tem que comentar também Eu vou deixar aqui embaixo O link Para quem quiser jogar E quem quiser me seguir Nas redes sociais Né? E um grande beijo Tchau Tchau